Fala galera, canal Caveira Clash, mais um vídeo aí sobre atualização, atualização nova aí vem falando aí de participar da guerra ou não, você pode ver aí na descrição, clã war option in world, também o pessoal lá colocou que vai ter a opção, você pode ver aí no perfil do player, você vê mais coisas a respeito da vila dele, sem precisar explorar a vila dele, postaram hoje aí, Clash postou no facebook oficial deles lá, eu peguei a foto, postei também lá pra galera lá no facebook do gordinho Clash, beleza? Então é mais uma atualização aí, vai sair você optar, o próprio player optar se ele vai participar da guerra ou não, não o clã, sim o player, beleza galera? Valeu, deixa o like aí, abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri